O que eles ensinam aqui é impossível tu não usar fora, principalmente no meu curso. Por exemplo, medição de peças, um paquímetro, relógios, isso aí, tudo onde eu faço estágio, eu necessito. Então, tipo, nada do que eles ensinam aqui é desperdiçado fora, realmente nada. Programação em CAD, CAN, nas máquinas, tudo eu vejo lá na empresa onde eu faço estágio, na GKN, então nada que eles me ensinam aqui é desperdiço fora, sempre vai ser um ensinamento, tanto não só na questão prática e teórica, mas de comportamento, como tu ser um grande profissional, entendeu? Como tu se portar fora daqui, que tu sabe que aqui não deixa de ser uma empresa, então já te tratam não só como aluno, funcionário, como amigo, mas eles te ensinam tudo o que tu precisa, trabalha em equipe, tudo é sempre muito útil, que eu sei que eu vou levar sempre para a vida inteira, entendeu? Então, tipo, como crescimento profissional e até pessoal. Eles iniciam desenvolvendo o necessário, aquilo que já está mesmo no currículo do curso, mas normalmente eles terminam antes do prazo, porque a gente tem horas para cada matéria. Então, eles começam a nos dar outras tarefas e como eles conhecem cada aluno da sua maneira, eles vão dando o que eles acham que cada aluno é capaz e desenvolvendo cada um da sua maneira, mas todos chegam ao mesmo lugar. Posso citar de exemplo, é o que o Senai me ajudou no meu modo de... Quando eu entrei aqui, eu era quieta, meu modo de comunicação. Eu era quieta e hoje, como eu trabalho em equipe, hoje eu converso, eu interajo com o grupo, isso me ajuda também no serviço onde eu já trabalho, que antes eu me virava sozinha ali, não tinha com quem eu perguntasse alguma coisa. E hoje eu vou lá, pergunto se eu não entendo, vou e faço, tento de novo, eu interajo em equipe, que eu não tinha quando eu comecei aqui. A capacitação do Senai é bem forte, não só a questão de teoria e prática, que é muito bom, porque tudo que a gente aprende na teoria a gente leva para a prática, mas também a capacidade que eles ensinam, por exemplo, da pessoa falar, questão de apresentação de trabalho. É muito bom por causa que aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade nessa questão, eles conseguem aprender e se soltar, entre aspas, por exemplo, para uma entrevista de emprego, onde tu precisa conversar, tu precisa se comunicar. Não só para isso também, a questão de trabalho em equipe, quando a gente fala em gráfica, são várias áreas, a questão de pré-impressão, impressão e acabamento, todas elas precisam de uma comunicação entre si. Então, essa questão do impressor precisar conversar com a pessoa da criação é muito importante. Então, só no fato de eles ensinarem a gente a conversar e se relacionar com as pessoas é muito bom.